Olá, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma make patricinha, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Mas antes, nós irmos para o nosso vídeo, não deixem de deixar o like de vocês, ativa o sininho e se inscreve no canal. Já temos vários videozinhos aqui, então, bora maratonar! Vamos começar com a pele, eu já estou com ela preparada, passei um hidratante, serum, essas coisas todas. Agora eu vou vir com essa base da Mary Kay. Ela está agora numa nova embalagem, antes era aquela embalagem antiguinha, toda rosa, sabe? Agora é essa nova embalagem. Vamos começar a aplicar, então. E até o nome, assim, da cor mudou. Daí veio também uma tabelinha, quando vocês forem procurar. Porque o nome, assim, da cor, assim, para identificar a base, não é mais aquela. Veio com um novo... Nova tabelinha, assim, para vocês acharem a cor de vocês. Vamos, então, aplicar a base. Com uma esponjinha úmida e sempre dando batidinhas. Gente, olha só. Esse lado eu apliquei a base e esse outro não. Tá? Ela tem um acabamento mate e é uma base 3D. Vou aplicar do outro lado, então. Base aplicada. Agora eu vou vir com o nosso corretivo. Da La Makeup. Vou passar nos cantinhos que eu quero iluminar. Com uma esponjinha menorzinha, assim, de gota também úmida. Vou dando umas batidinhas. Vou vir com a nossa paletinha de sempre. A de contorno, aquela da Ruby Rose. Ok, nosso contorno está feito. Agora vamos para o blush. Vou usar esse trilhozinho aqui da My Life. Ele tem 3 tons de blush. Mas o que eu vou pegar é essa aqui mais escuro. Ok, nosso blush é aplicado. Agora eu vou voltar com aquela esponjinha pequenininha. E vou selar aqui embaixo dos olhos. Aqui eu tenho umas linhas finas de expressão. Então, eu gosto de aplicar um pozinho para dar uma selada. Eu vou estar utilizando esse da Ruby Rose. Ele é um pó banana. E vou aplicar aqui, assim. Vou vir com um pincel, assim. Grandinho, só para tirar o excesso de pó que ficou. Ok. Vamos para a sobrancelha agora. Eu vou usar esse daqui da Avon. Um brau tatu, tatu, tatu. Ele é um castanho claro. Ele imita, assim, umas cerdinhas. Como se fossem os cílios, sabe? Vou estar preenchendo aonde eu tenho falhas. Vou vir com uma escovinha de sobrancelhas para dar uma penteada. E no início vai fazer com que dá uma esfumadinha ali também. Vamos, então, para os nossos olhos. Eu vou usar um tonzinho de rosa bem escurinho. Vou pegar esse quartetinho de sombra da Ludurana. Primeiro de tudo, só vou aplicar a sombra. Vou pegar esse tonzinho aqui. Vou estar marcando todo o meu cônco. Estou só aplicando a sombra assim mesmo. Com esse tonzinho de rosa. Vou vir mais aqui assim também para o cantinho. O outro lado também. Agora, eu vou vir com esse outro rosa. Aqui, mais clarinho. Só para nós... Com o mesmo pincel. Para nós esfumar a bordinha. Agora, para nós fazer esse cantinho. Tipo, vou fazer um... Um cante... Cante crease? Cante... Não sei como é que fala. Vou vir com um... Um cotonete. E eu vou usar esse... É um demaquilante bifásico. Bifásico da Mask Love. Ele é bom para a área dos olhos e boca. Vou molhar assim o algodãozinho. E eu vou estar cortando ali, né? Tampando esse cantinho aqui assim. Vou voltar agora para o nosso corretivo. Aquele que a gente estava usando da Dalla Me Cup. Vou vir com um pincelzinho... Íngua de gato menorzinho. Agora, só para nós repor aqui... Agora, eu venho com a esponjinha... Só para dar o acabamento. Cuidar... Para não... Marcar ali em cima, sabe? Só umas batidinhas mesmo. Vou vir com o rosinha bem clarinho. Eu tenho essa paletinha aqui da Jasmine. Vou vir com outro pincelzinho. Vou pegar essa sombrinha bem clara aqui... Dessa paleta. E vou matificar aqui. Olha como está lindo. Não se desesperem, gente. Que no final sempre dá certo. Vou vir com esse brilho aqui. É uma sombra prensada. Ela é bem pigmentada. Tem um brilho. Vou passar por cima agora desse olho... Da pálpebra móvel. Vamos tentar com o dedo. Pode aplicar... Estar aplicando com o dedo também, tá? Vou fazer agora do outro olho... Envoltar com o nosso... Corretivo. Fazer o mesmo esquema. Lindo, né? Agora... Eu vou vir com um lapizinho da Home Color Trend. Ele é da corzinha rosa mesmo. Vou aplicar na linha da água. Vou voltar com aquela primeira sombra rosa que a gente usou. Só que com um lapizinho... Com um pincel assim mais pequenininho. Só para nós passar embaixo da linha da água mesmo. Bem rosa mesmo. Agora eu vou vir com o nosso delineador preto. Vou fazer um delineado agora. Com o nosso delineador preto. Agora eu vou aplicar os nossos cílios. Vou estar usando uma cartelinha assim, ó. Que tem cinco pares. Eu passei a colinha nos cílios. Enquanto ela está secando dentro daquela liga. Eu vou passar o nosso... O rímel da Nina Secrets. Nosso batom, então, eu vou usar esse da Avon também. Ele é um batom em mala. É malva floral. Vou passar o nosso iluminador. Vou usar esse da Boca Rosa. A capinha de fora é essa. Ela tem um cheirinho de chocolate. Muito bom. Vou usar essa outra corzinha aqui. E o nosso vídeo de hoje é esse. Uma make bem patricinha. Rosa. E... Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esqueçam de deixar o like, então. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também me segue no Instagram e no meu TikTok, tá bom? Um beijo pra vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí